E quando vai ser o dia do Fico pra 2015? Tá chegando. Mais um passo agora. Falou, Fê, pode aumentar aí o negócio que eu tô... Conquistei esse título aí, já tô merecendo. Mas vai dar tudo certo aí, vamos esperar essa semana aí. Agora já tá com o ano perfeito, já fechou. É o que a gente queria, ser campeão. Então vai descansar agora, vamos comemorar bastante que a equipe tá merecendo. Rapaz, você saiu bravo de campo hoje, o Carlinhos teve que te segurar. Ah, eles gostam de bater na gente, eles não gostam de apanhar, então... Acabou acontecendo ali, ele me deu um soco, eu dei um soco nele. Vieram pra cima de mim ali, acabei xingando eles. Mas faz parte, fica aqui dentro. A rivalidade, Cruzeiro, a Vértica é muito grande, então... Isso faz parte. Agora já pode comemorar. Como? Agora já pode comemorar. Ah, agora é o resto desse ano. Fera já, já deu pra mim já. Vamos descansar e comemorar só. Acho que o objetivo foi conseguido, foi conquistado. Agora é deixar o pessoal jogar um pouquinho também. Ele me deu um soco, eu dei um soco nele. Vieram pra cima de mim ali, acabei xingando eles. Mas faz parte, fica aqui dentro. A rivalidade, Cruzeiro. Eu acho que eu tô conquistando esse título aí, já tô merecendo. Mas vai dar tudo certo aí, vamos esperar essa semana aí. Agora já tá com o ano perfeito. Hoje o Carlinhos teve que te segurar. Ah, eles gostam de bater na gente, eles não gostam de apanhar, então... Acabou acontecendo ali. E quando vai ser o dia do Fico pra 2015? É chegando. Mais um passo agora. Fê, pode aumentar aí o negócio. Fechou. É o que a gente queria ser campeão. Então vai descansar agora, vamos comemorar bastante, que a equipe tá merecendo. Rapaz, você saiu bravo de campo.